A partir de março, as meninas entre 11 e 13 anos vão receber vacina contra o HPV, vírus causador de doenças como o câncer de colo de útero. A vacina de graça vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, a meta é imunizar mais de 5 milhões de meninas. No mundo, cerca de 290 milhões de mulheres são portadoras do papiloma vírus humano, o HPV, transmitido por meio de relação sexual ou de mãe para filho no momento do parto, o HPV é uma das principais causas de câncer de útero. No Brasil, este é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. São cerca de 17 a 21 casos novos a cada 100 mil mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, todos os anos, aproximadamente 4.800 mulheres morrem por essa doença no país. A boa notícia é que a vacina contra o HPV é eficaz na prevenção ao vírus. Com a prevenção do HPV pela vacina, nós vamos atuar de forma primária, diminuindo as infecções não só ao câncer, mas as verrugas genitais, as infecções, as lesões benignas também do colo do útero. A vacina contra o HPV dos tipos 16 e 18, que já é adotada em outros países, agora vai ser oferecida no Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste ano, o público-alvo são as meninas de 11 a 13 anos, quando, em geral, ainda não iniciaram a vida sexual. A partir de 10 de março, 36 mil salas de vacinação, instaladas em escolas públicas e privadas, vão disponibilizar a primeira dose da imunização. Em março, o Ministério da Saúde vai lançar uma campanha, voltada ao público jovem, para esclarecer sobre a importância da vacinação. A imunização contra o vírus vai ser feita em três etapas. Entre a primeira e segunda doses, deverá haver um intervalo de seis meses. Já a terceira dose será dada cinco anos depois. Até o fim do ano, a expectativa do governo federal é de vacinar, com o apoio dos pais, quase 5 milhões de garotas. Os pais, o pai e a mãe, têm que pensar, antes de mais nada, em proteger a sua futura mulher, ainda menina, ainda pré-adolescente, da vacina contra o HPV. Os pais têm que saber que essa faixa etária é a faixa etária onde pode produzir o maior número de anticorpos, ou seja, poderá gerar a maior proteção para quando essa mulher, no futuro, puder ter atividade sexual. Por isso que é um ato de proteção às futuras mulheres brasileiras. O Ministério da Saúde também fez um acordo com o laboratório produtor da vacina contra o HPV para transferência e incorporação de tecnologia para produção de doses nacionais pelo Instituto Butantan daqui a cinco anos. A economia gerada após esse período deve ser de 136 milhões de reais. Além de estarmos protegendo as futuras mulheres brasileiras, além de estarmos gerando uma forte economia para as famílias, uma família, se for vacinar sua filha hoje, vai gastar mil reais para vacinar, passará a receber essa vacina de graça pelo Sistema Único de Saúde. Hoje estamos transferindo a tecnologia da vacina, que era de uma indústria multinacional, para o Brasil, para o Instituto Butantan, que vai aprender como se faz essa vacina, vai passar a produzir a vacina aqui no Brasil, gerando emprego, tecnologia e conhecimento aqui no Brasil. Isso é muito importante porque vai permitir que o Instituto Butantan possa usar essa tecnologia para fazer uma vacina ainda mais ampla, que possa cobrir o maior número de tipos do HPV. E possa usar também essa tecnologia para produzir vacinas contra outras doenças no Brasil. E a partir do ano que vem, o SUS, o Sistema Único de Saúde, também vai oferecer a vacina contra o HPV para meninas de 9 e 10 anos.